A Polícia Militar de Coromandel e Abadir Dourado registraram desde o dia 13 as seguintes ocorrências. Um furto no Brasil Novo, sendo levado uma bicicleta Caló e Vulcan, aro 29, que estava do lado de fora da residência. Quem tiver as maiores informações pode nos informar via 190. Tivemos o registro de três estelionatos, todos eles envolvendo transferências de dinheiro em transações suspeitas. Desconfie das pessoas que lhe solicitam dinheiro e apresentam soluções fáceis e rentáveis. Você pode estar caindo em um golpe. Na dúvida, entre em contato com a Polícia Militar ou o gerente do seu banco ou alguém de confiança para lhe orientar se deve ou não fazer tal transferência. Tivemos o registro de uma ameaça no bairro Padre Lázio Menezes, envolvendo pessoas que se conhecem. Nesse caso, a Polícia Militar irá acompanhar o caso. Tivemos duas apreensões de drogas, sendo uma na Praça Abel Ferreira e outra no bairro Piteiros. Lembrando aí que a Praça Abel Ferreira está sendo constantemente monitorada pela Polícia Militar para tornar ali, juntamente com outros órgãos, um espaço mais agradável para levar a família e ter seus momentos de lazeres. Tivemos também uma ameaça no centro e esta é um pouco mais preocupante, porque envolve violência familiar e doméstica. O fato é esse que será acompanhado pelas autoridades locais. Está em andamento a 26ª Festa do Peão em Abadilhos Dourados e a PM alerta aos frequentadores a não levarem grande quantidade de dinheiro. Optem por pagamento via cartão de crédito ou pix fornecido pelo vendedor. Não estacione longe do parque, prefira o estacionamento interno ou iluminado. Não deixe seu aparelho celular à amostra e as mulheres devem deixar suas bolsas na frente do seu corpo e não ao lado ou atrás. Agradecemos a polícia, agradece ao apoio dos parceiros que nos auxiliaram na segurança do evento, sendo eles Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, Câmara dos Vereadores, todos ali de Coromandel ao Francié do Secur de Rodeio pela segurança no Rodeio de ontem, uma vez que nós não tivemos nenhum dessabor ali na execução dos trabalhos ali do Rodeio durante o evento e da Festa do Peão em Abadilhos. A Polícia Militar acompanhará mais esses três dias de evento lá e assim também aqui em Coromandel. Deixando aí o telefone 190 e 181 para maiores informações, dúvidas e em caso de emergência também.